Isso justifica-se primeiro porque, como referi, a audiometria é mais estável e está institucionalizada, não é? Portanto, aqueles números, sabe-se exatamente o que é que se pode fazer com eles, porque estão definidos para serem perfeitamente claros. No digital tem que haver experiência do mercado, porque não, ou seja, as métricas de publicidade digital não estão. Na sua grande maioria, eu penso que não estão ainda, digamos, controladas ao ponto daquilo que são os indicadores da audiometria tradicional. E, portanto, o mercado vai, digamos, gerindo conforme a experiência que tem. E como a experiência não é muita, ou seja, há ainda talvez um déficit na forma de trabalhar e de saber trabalhar essa informação, de controlar, de trazer tecnologia e de trabalhar essas métricas no sentido de sistematizar, enfim, um conjunto de resultados que sejam recorrentemente utilizados na publicidade digital. Portanto, estou a falar aqui de um formato sistematizado que funcione de uma forma transversal que não existe. Portanto, está dependente do que é que cada adunciante consegue fazer com a informação que tem. Há algum receio, há algum receio de investir, porque depois também não sabe o que é que pode fazer com aquela informação e, acima de tudo, há algum receio de não conseguir justificar investimento. E, portanto, isso retrai, não é? As pessoas retraem-se porque não sabem fazer, então não vou fazer, vou apostar naquilo que eu já domino, onde eu estou muito mais, digamos, confortável com aquilo que faço. Essa é uma justificação. Mas essa justificação já se prolonga há muito tempo no nosso mercado. E é um problema que provavelmente não ajuda a tirar mais partido do que o digital tem em termos publicitários. Porque se há indicadores que dizem que há, digamos, mais gestão atencional nesta ou naquela plataforma, faça meios mais convencionais, provavelmente o retorno minimamente até seria superior. Era uma questão de o medir. Mas como não há formas sistematizadas nem profissionalizadas de medir a informação, há um receio. Portanto, é isso que se verifica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho